Alegria Imagina o bagaços no salão Alegria está cheia E a nova corrigida No meio da multidão Quanto que voa Quanta alegria Imagina o bagaços no salão Alegria está cheia E o teu amor na corrigida No meio da multidão Foi bom te ver outra vez A fazer o novo Foi o carnaval que passou Eu sou a feira Que te abraçou Que te deixou E a mesma casareira Esconde seu rosto Eu quero matar a saudade Eu vou beijar-te agora A nossa vida é a amor Hoje é carnaval Vou beijar-te agora A nossa vida é a amor Hoje é carnaval A nossa vida é a amor 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 A nossa vida é a insegurança Dono da nova que passou Eu sou aquele que vô Que te abraçou Que te beijou A vez não estás com a pedra Que esconde o teu rosto Eu quero matar as saudades Eu vou deixar de amor Vou deixar de amor Vou deixar de amor Vou deixar de amor Eu vou deixar de amor Vou deixar de amor Cando risco, ó Manda alegria Vem de bagaços do salão Alegria está cheio Pelo amor da cora vira No meio da multidão Cando risco, ó Manda alegria Vem de bagaços do salão Alegria está cheio Pelo amor da cora vira No meio da multidão Pelo amor de Deus Pelo amor da Deus Pelo amor de Deus Pelo amor da cora vira Eu sou aquele que vô Que te abraçou Que te beijou Pelo amor da cora vira 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 Saca, saca, roda, me derro a terra, me arrogar Deixa as abas rolar, as abas vão rolar Na água cheia eu não quero deslocar Eu faço a mão, saca, 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 roda Me derro a terra, me arrogar Se a fuga, se a polícia prender E na última hora de soltar Eu faço a mão, saca, saca, roda Ninguém me agarra, ninguém me agarra Só tá nesse bula, saca, saca, saca Trava aí, homem, velho As abas vão rolar Na água cheia eu não quero deslocar Eu faço a mão, saca, 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 roda Me derro a terra, me arrogar Deixa as abas rolar, as abas vão rolar Na água cheia eu não quero deslocar Eu faço a mão, saca, 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 roda Ninguém me agarra, ninguém me agarra A polícia, a polícia prender E na última hora de soltar Eu faço a mão, saca, saca, roda Ninguém me agarra, ninguém me agarra Eu faço a mão, saca, roda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.